Onde vai, Piotrucho? Onde vai, Piotrucho? Não, não, não! Não, não, não! Piotrucho! 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 Você sente a dor aqui? Sim! Piotrucho! 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 Vamos lá. Vamos lá. 12 o'clock? Piotra, jak iść po nich. Pokażę potatkę i... Nie wiem, potatki, nie wiem, nie wiem, kto miał być. Trzeba się spytać się brambanem, kto miał być.